Domingo é todo alegria. Na Porta da Esperança você sente a emoção feliz vendo o sonho da sua vida se realizar. Tem também a homenagem de amor e gratidão. A Porta da Esperança dá a oportunidade de você ser feliz. Deixe a emoção tomar conta do seu coração na Porta da Esperança. Neste domingo, a partir das oito da noite. Domingo é todo alegria. Na Porta da Esperança você sente a emoção feliz vendo o sonho da sua vida se realizar. Tem também a homenagem de amor e gratidão. A Porta da Esperança dá a oportunidade de você ser feliz. Deixe a emoção tomar conta do seu coração na Porta da Esperança. Amanhã, a partir das oito da noite. Se liga nesse vermelho. Domingo é todo alegria. Na Porta da Esperança você sente a emoção feliz vendo o sonho da sua vida se realizar. Tem também a homenagem de amor e gratidão. A Porta da Esperança dá a oportunidade de você ser feliz. Deixe a emoção tomar conta do seu coração na Porta da Esperança. Hoje, a partir das oito da noite. Domingo é todo alegria. Na Porta da Esperança você sente a emoção feliz vendo o sonho da sua vida se realizar. Tem também a homenagem de amor e gratidão. A Porta da Esperança dá a oportunidade de você ser feliz. Deixe a emoção tomar conta do seu coração na Porta da Esperança. Domingo, no programa Silvio Santos. Se liga no silêncio.